Oi gente, tudo bem? Hoje vou falar um pouquinho pra vocês sobre queratina Gente, 90% do nosso cabelo é composto por queratina Então queratina é uma proteína muito importante que a gente tem no nosso cabelo E com o passar dos dias, com o passar do tempo, a gente vai perdendo toda essa queratina Só com vento, com poluição, com o ar e com procedimentos químicos a gente perde muita queratina Então é normal essa perda de queratina E também é necessário repor isso pra que o cabelo não fique um cabelo fraco, um cabelo quebradiço, um cabelo elástico Se o seu cabelo é um cabelo que está elástico, você precisa de muita queratina O ideal nesse caso é você usar queratina pelo menos uma vez por semana até o cabelo dar uma restabelecida Se você está com o cabelo muito fino, um cabelo quebradiço, o ideal é que você faça a reposição de queratina uma vez a cada 15 dias E se o seu cabelo é um cabelo saudável, é ideal que você faça sim queratina também no seu cabelo A cada 30, 40 dias, porque como eu disse pra vocês, o cabelo vai perdendo essa queratina com o passar dos dias Com os fatores externos e por processos químicos que a gente faz no cabelo Então é ideal sim que mesmo o cabelo saudável perde queratina também Então é necessário que ela seja reposta Pra você fazer um processo de queratina em casa, você tem algumas formas de estar utilizando ela Você pode misturar ela em alguma máscara, você pode usar ela pura no cabelo E deixar ela agir o tempo necessário, cada queratina tem o seu tempo lá marcado no boto Você segue o procedimento certinho pra fazer essa reposição Eu aqui no salão uso queratina de diversas formas, eu inclusive gosto de usar no pó descolorante queratina Porque o processo de descoloração é o processo em que mais se perde vitaminas e proteína do cabelo Então eu gosto muito de usar a queratina no pó descolorante e após a descoloração fazer mais uma carga de queratina Por isso que eu não tenho problema nenhum com as minhas descolorações Nunca tive problema de deixar cabelo emborrachado, cabelo elástico Depois que eu passei a trabalhar com a queratina no pó e pós descoloração também A Sagi ela tem essa queratina gente que eu acho maravilhosa, é um produto multifuncional Ela vem aqui nessa embalagem, você pode borrifar ela diretamente no cabelo Depois da lavagem, ela é transparentezinha, tá vendo? Você pode borrifar ela direto no cabelo depois da lavagem Deixar um tempo de ação E na sequência passar uma máscara de sua preferência Pra poder estar fazendo essa reposição de queratina Eu usei essa queratina no cabelo loiro pra experimentar Gostei demais do resultado Vou mostrar pra vocês em vídeo agora todo o passo a passo Qual é a forma que eu faço Essa forma de uso que eu usei com essa queratina Já é uma forma de uso que eu uso bastante aqui no salão Porque eu gosto de fazer essa carga de queratina frio Porque tem gente que também borrifa a queratina no cabelo Deixa um tempo de ação E sela essa queratina com a prancha Se o seu cabelo for um cabelo um pouco mais saudável Você pode fazer esse processo quente Que também dá um up maior nessa carga de queratina do cabelo Mas a maioria dos cabelos que eu uso a queratina São cabelos mais danificados, tá? Cabelos com descoloração Cabelos mais quebradiços Então eu gosto de fazer a carga de queratina frio É o caso que eu vou mostrar pra vocês hoje no vídeo É uma excelente opção pós descoloração E durante a descoloração também, tá? Muita gente às vezes reclama Fala, nossa, eu comprei uma máscara Uma máscara reconstrutora e meu cabelo ficou duro Gente, essa é uma característica da queratina A queratina deixa o cabelo um pouco mais enrijecido Um pouco mais encorpado Porque ela repõe essa queratina O seu fio de cabelo tá linteiro Quando ele vai perdendo queratina Ele vai fazendo pequenas fissuras no fio Não dá pra gente ver isso a olho nu Mas acontecem pequenas fissuras Que é o que faz quebrar Que é o que faz deixar ele mais elástico E a queratina vem pra repor essa fissura Então é como se ela passasse uma camadinha Por cima daquele fio Cobrindo todas aquelas fissuras Então o cabelo fica mais rígido Ele fica mais forte Mais encorpado Então é normal que quando você faz cargas de queratina O seu cabelo dê um aspecto mais duro Então às vezes o fato de você utilizar Uma máscara de reconstrução no seu cabelo Provavelmente essa máscara tem queratina Porque os reconstrutores são bem carregados de queratina Não significa que a máscara é ruim Porque o seu cabelo ficou duro Significa que ela está fazendo o papel dela Que é essa reconstrução Que é cobrir o seu cabelo com a queratina Pra tá recuperando ele dos processos químicos Dos processos de agressão Então a queratina é extremamente importante para os cabelos Muito, muito importante para todos os cabelos Cabelos danificados mais ainda E cabelos saudáveis também Você precisa ter de vez em quando Essa carga de queratina Pra proteger o seu cabelo das agressões que virão Porque como eu disse pra vocês Você vai perdendo essa queratina Então é sim importante você repor ela mesmo Num cabelo saudável, tá? Vou mostrar o cabelo pra vocês Que é um cabelo que eu fiz mechas Gente, vocês vão ver o resultado No final deste vídeo Deste tratamento Eu fiz um tratamento completo Utilizando esta queratina Vou mostrar todos os produtos que eu usei O shampoo, o leave-in, a máscara que eu usei depois E vocês vão ver o resultado deste cabelo Um cabelo extremamente brilhoso Macio, soltinho Nem parecia que ela tinha passado Um processo tão agressivo Que é o processo de descoloração, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o meu like se você gostar Um super beijo E até o próximo Tchau, tchau! Bom, gente Pra fazer este cabelo Eu vou usar o kit de hidratação intensa Da Sage Vou aproveitar todos os produtos da Sage Que eu tenho aqui Pra usar junto com a queratina da marca Isso vai me dar um resultado Muito melhor Eu acabei de fazer A descoloração neste cabelo Fiz mechas na touca O cabelo É um cabelo bem fininho Já que precisa de um tratamento Bem intenso Pra se recuperar Eu depois que eu tiro a touca Eu lavo o cabelo Com o shampoo Esse shampoo hidratante da Sage Gente É simplesmente maravilhoso Porque ele Eu não sei explicar Qual o efeito que ele dá Que você deixa ele agir Uns minutinhos no cabelo Ele vai soltando o cabelo Como se fosse um condicionador Sabe? Então eu massageei Deixei ele agir um pouquinho E o cabelo ficou bem solto Como se eu tivesse passado Condicionador no cabelo Tá? Aí eu retiro o excesso de água Depois do enxágue Com a toalha E começa a passar a queratina Essa queratina multifuncional Da Sage Aplica o mecha-mecha No cabelo Tá? Evita pentear o cabelo Depois de aplicar a queratina Tá gente? Porque a queratina Ela enrijece um pouco o fio Então é ideal Que você não penteie Esse cabelo Logo após aplicar a queratina Passa a queratina Mecha-mecha Dá uma enluvadinha E deixa ela agir Neste caso Eu deixei a queratina agir 15, 20 minutinhos Mais ou menos Depois desse tempo Gente Eu decidi usar a máscara Map Nesse cabelo Essa máscara Simplesmente Maravilhosa Tem resenha aqui no canal Desse kit Gente Se vocês procurarem Tem a resenha Completinha Desse kit Da Sage Que é simplesmente Maravilhoso Depois desse tipo de pausa Da queratina Eu não enxago Tá? Eu vou passando a máscara Vou massageando ela No cabelo Aí eu dou uma penteada Que o cabelo Já tá bem emoliente Que a máscara deixa O cabelo super emoliente Vocês veem como o cabelo Desliza fácil na mão A máscara dela É super fácil Ao cabelo Tá? Você vai enluvando Essa máscara Você também vai deixar ela agir De 15 a 20 minutos No cabelo descolorido Vocês vão ver Gente O efeito Já desse tratamento No enxago E tá? Vocês vão vendo Que o cabelo Tá super Ultra Mega Brilhoso Tá muito macio Sabe? Só no toque Mesmo Pra mim É... Pra vocês entenderem Quanto esse cabelo Tá macio Mas olha o brilho Desse cabelo Já com este tratamento Completo Da Sage Tá? Como eu fiz Descoloração Eu decido usar A queratina Também Pra secar o cabelo Tá? No caso de um cabelo Com progressiva Se é só um tratamento Pra cabelos mais finos Quebradiços Você não precisa usar Pra secar Nesse caso Como o processo Foi muito agressivo Eu uso a queratina Também No cabelo Depois que eu enxago A máscara Tá? E também uso O Levin Da marca Pra poder finalizar Esse cabelo E gente Escovei o cabelo Numa boa O cabelo Super íntegro Cabelo Bem tratado Muito bem tratado Depois de passar Por um processo Químico Desses De descoloração O tratamento Realmente Foi mega Power Pra finalizar Com aquele cheirinho Maravilhoso Né? Desse óleo Da Sage É o óleo Complex De argã E macadamia Gente O cheirinho Desse óleo É maravilhoso Ele termina De dar um brilho E uma maciez No cabelo E olha o resultado Esse cabelo Nem parece Gente No toque Ele nem parece Que passou Por descoloração O cabelo Tá super íntegro Não tem nada De elástico Não tem nada De emborrachado O cabelo Muito macio Muito sedoso Soltinho Com um brilho Muito grande Como vocês podem ver Aí Tá? Então tá super ultra Mega aprovado Esse tratamento Da Sage Com a queratina Multifuncional Tchau 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 Tchau